2023 definitivamente não foi um ano positivo para Harry e Meghan, o casal de abestados não conseguiu emplacar nada que prestasse, com exceção do livro de mentiras lá do Príncipe Chorão, que emplacou apesar de não prestar, Machado de Assis inclusive se revirou no túmulo com essa obra literária, porém a pergunta que precisamos fazer é, os britânicos ainda estão com ranço das declarações do Princesote? e olha que a resposta é com certeza, até porque se tem uma coisa que o povo britânico é, é rancoroso a Grã-Bretanha taurina, foi fundada no dia 1º de maio de 1707, pois não preciso dizer mais nada é isso, mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados, siga a gente também lá no Instagram, arroba detretashow, custa nada, é de graça se você quiser ajudar também o canal a se manter, só você entrar para o nosso clube de assinaturas é o primeiro link que tem aqui na descrição se tem duas coisas que os britânicos odeiam na vida, são os franceses e qualquer cidadão britânico que, na verdade, se debande daquele território para ficar falando mal das suas próprias raízes Príncipe Harry, a.k.a. Príncipe Curupira, levou o ódio dos britânicos para um outro patamar em primeiro lugar, a gente precisa entender aqui que a população britânica, em sua maioria, é classe média é um povo que trabalha ali muito e paga também outros muitos impostos e quando eu digo trabalha muito, não é que eles tenham a mesma jornada que a gente tem aqui no Brasil essa jornada extensa, diária, mas a vida inteira está sempre ali em volta do trabalho eu até lembro de uma vez que eu fui para Aruba, que faz parte da Holanda e aí eu estava conversando com o gerente do hotel lá e eu falei para ele que no Brasil qualquer trabalhador de carteira assinada tinha direito a 30 dias de férias, depois de um período de um ano coisa que ele disse que ele já sabia isso sem contar também na quantidade de feriado que a gente tem e o acesso ao 13º inclusive saudade de uma CLT, né menina? pois é pense num homem que ficou maluco, menina ele sabia dessas coisas todas, né? porque ele falou que ele tinha vontade de ir para o Brasil, porque ele tinha conhecido uma brasileira tinha até aplicado lá, né? para poder fazer uma transferência na rede de hotel onde ele trabalhava não sei, tudo bem que eu, assim, também não entrei no mérito não falei que o salário comercial é uma miséria que a carga horária é um horror também, né? que, imagina... eu falo até a mesma história quando eu vim fazer faculdade aqui no Rio, né? que as pessoas lá em Brasília ficavam falando nossa, você vai poder curtir uma praia depois do expediente ai, tá boa, hein? 5% da população carioca deve conseguir fazer isso aí eu não conheço ninguém que curte praia depois de trabalho, né? enfim, mas voltando aqui ao povo britânico ele dá muito valor ao trabalho, né? a independência também o menino fez 18 anos, o filho, né? a família já tá ali, minha amiga botando quente pra sair de casa, né? quando é que essa beldade aí vai contar teu rumo, né? caçar tua casa é isso aí, com esse chororô do príncipe Harry eu não sei quem que ele queria comprar qual era o público que aceitaria a narrativa de um pobre menino rico que cresceu num palácio e agora queria que o governo britânico ficasse patrocinando a vida da beldade na fase adulta óbvio que isso daí pegou super mal e pegou mal não só lá como também nos Estados Unidos, né? que é um outro lugar onde as pessoas só pensam em trabalho pensam em trabalho e dinheiro também e comprar coisas, né? pois é aí a coisa desandou mesmo ainda mais quando veio a público o processo lá que ele moveu contra o Ministério do Interior pra poder reaver o acesso à segurança pública, né? isso aí nossa isso aí foi a pá de cal, né? o cara não quer trabalhar fala mal publicamente da família que tá à frente do país que ele nasceu ainda quer ter acesso à segurança pública de uma polícia que é paga pelos impostos da população é demais, né? eu não vi um programa de TV de lá falando bem dele daí dessa decisão, né? todos faziam críticas assim pesadíssimas aliás, essa onda aí de processos do Príncipe Harry também foi bem mal vista por lá uma tendência inclusive que já tinha sido implantada pela Meghan de todos os pedidos judiciais inclusive que ele fez até o momento, né? eu já contei aqui ele perdeu um e ganhou o outro que foi um processo lá que foi movido por várias outras celebridades ele foi uma das, né? e que foram grampeadas por um tabloide daí realmente, né? isso de processo também vai muito contra a liberdade de expressão que é algo em comum que o britânico tem com o americano se a gente tivesse no Brasil, por exemplo um jornalista como o Piers Morgan que foi processado pela Princesa Pinóquio chegou a perder o emprego eu não sei eu acho que ele estaria preso aqui no Brasil com certeza, né? e por que que lá ele não tá? porque é cultural do britânico ser assim fazer comentários mais ácidos tem um humor muito mais agressivo isso já vem lá lá de trás se é certo ou errado aí eu vou dar uma de Glória Pires não sou capaz de opinar porque é cultural e quanto mais você tenta censurar o britânico de dar sua própria opinião acho que pior assim a coisa fica inclusive me identifico também gostaria de poder falar tudo aquilo que eu quisesse que eu pensasse mas infelizmente o código penal não me permite além de tudo isso aquela brincadeira lá que eu fiz sobre o rancor britânico isso é muito real eu achava que era lenda eu já tinha escutado sobre isso a primeira vez até que eu ouvi falar foi quando um youtuber há muito tempo atrás tava analisando as carreiras musicais de alguns artistas artistas pop que tentaram consolidar uma carreira nos Estados Unidos abandonando a Inglaterra e aí quando essa carreira não dava certo eles tentavam voltar pro Reino Unido só que aí nunca era a mesma coisa claro que eu tô falando também de artistas do tipo Jesse Jay Natasha Berenfield enfim existem obviamente existem exceções e eu vi que isso meio que funcionava pra tudo também fato é que o episódio lá do South Park que zombava da mudança de Harry e Meghan teve uma audiência considerável lá no Reino Unido inclusive aumentou o número de de buscas também nos streamings pra poder assistir atualmente o cenário continua bem desfavorável pros dois dizem os rumores que a Meghan tem zero intenção de voltar a morar no Reino Unido só que o príncipe Harry sente muita falta de lá e estaria faltando bem pouco também pra ele ficar entre os dois países né ficar indo e voltando inclusive ele precisou pausar essa ideia aí agora por conta dessas declarações do livro do Homem e Desculpe fontes próximas estão dizendo que a gente só vai esperar essa poeira baixar pra poder voltar aí com esses planos mas como sempre eu quero saber a sua opinião principalmente você que mora aí com os rancorosos do Reino Unido a reputação de Curupira tá indo mesmo de mal a pior sim ou não deixa aí nos comentários se você curtiu esse conteúdo deixe também o seu like compartilhe com seus amigos inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados um beijo um queijo e até a próxima e aí e aí